Hugo Pinto dos Santos tinha 20 anos de idade e trabalhava como catador de latinhas. Ele morreu eletrocutado depois de subir em um abacateiro na rua Manuel Pacífico Cantuária, no bairro do Pacoval. O pai dele, que também é catador, teria presenciado o acidente. Hugo esbarrou na fiação e recebeu uma descarga de quase 14 mil watts. O corpo ficou preso nos galhos da árvore. A rede elétrica precisou ser desligada para que os bombeiros fizessem a retirada.